Música Pô, foi muito especial, né, isso pra mim, eu fiz os testes de Vai Na Fé enquanto eu tava gravando a série Musa Música, que também vai pra Globoplay em breve, e quando eu recebi que eu tinha passado foi extremamente especial pra mim, realmente é um sonho se concretizando, tá estreando na Globoplay. Ainda mais fazendo um personagem adulto agora, totalmente diferente de todos os trabalhos que eu já fiz, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante, porque eu tô gostando muito. Eu vou fazer o personagem Yuri, que é um bolsista, cotista da faculdade CAIS, que é uma faculdade de elite da nossa novela, então realmente é uma resposta muito grande, né, um adolescente entrando na vida adulta, negro, numa universidade de elite, então coisas do cotidiano realmente vão puxar bastante, e logo de cara acontece muita coisa com o Yuri. Então mostra que ele é um garoto muito forte, é isso que eu posso dar o spoiler pra vocês. É uma responsa enorme pra mim, porque é uma representatividade realmente, né, de diversos negros que estão na faculdade, ainda mais de direito, então é uma representatividade enorme, é uma bandeira, né. Todo dia o Yuri tá lá na faculdade, é todo dia uma luta diferente. Logo de cara, o Yuri se apaixona pelo personagem da Bella, que é a Jennifer, então é algo bem parecido com o Cirilo também, né, que logo de cara entra na escola e já se apaixona na menina, o Yuri também não é diferente disso. Exatamente, eu tenho um rostinho de apaixonado. Então, eu sou muito apaixonado pelo meu trabalho, isso com certeza, assim, é algo que eu levo com muito amor e minha família também, que eu tô morrendo de saudade também morando agora sozinho no Rio. Já tive que me mudar antes pra série, Musa Música, e aí fiquei um mesinho em São Paulo e já voltei pra cá pra novela e fico ao longo desse primeiro semestre inteiro. Encontrei a Larissa no início do ano, né, e posso falar até que ela foi um pouquinho da minha guia turística lá na Globo e também no Rio de Janeiro, porque era tudo muito novo e ela também já tinha passado por aquilo que eu tava prestes a passar. Então, foi essencial pra minha vinda da Globo a presença da Lari e ainda mais agora atuar com a Mel, a gente nunca tinha atuado junto, mas já se conhecia há muitos anos, tá sendo um prazer enorme, é uma amiga muito importante pra mim e tá sendo muito divertido e tô aprendendo demais. Falam bastante, me chamam de Cirilo pra caramba, é claro que menos, né, do que antigamente, agora a galera chama bastante de outros personagens e de Jean também, mas é algo que marca minha vida até hoje e eu levo isso com muito orgulho e com muito amor. Com certeza a fé é algo que me move todos os dias quando eu acordo, a fé em me tornar uma pessoa melhor, a fé num mundo melhor e eu creio que a gente fazendo um pouquinho, a gente muda outra pessoa e essa outra pessoa muda outra pessoa e a gente vai mudando o mundo pro bem, de pouquinho em pouquinho e na fé. Música Música